Música Pessoas incríveis, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Márcio Santos. Nosso curso de Excel básico. Na aula de hoje, nós vamos estar com o estudo 2.3, que trata da continuidade na configuração inicial do nosso Excel. Lembrando, nós devemos clicar no arquivo, descer com o cursor até o canto inferior esquerdo e escolher opções. Nós já vimos a linha geral, fórmulas, revisão de texto. Hoje, nós vamos tratar da aba salvar. Nesta aba, ele identifica aqui alguns elementos que ele trabalha para armazenar alguns dados. O que a gente mais precisa entender aqui é a questão do tempo de auto-recuperação. A cada 10 minutos, o Excel salva um arquivo que você está trabalhando, num arquivo temporário. Isso ele faz a cada 10 minutos, se você perceber. Às vezes, quando você está trabalhando em falta de energia, ao relegar o computador, o Excel vai mostrar que tem uma cópia salva, se você quer recuperar ela. Isso aqui é determinado por esse tempo aqui, de 10 minutos. 10 minutos é o padrão de Excel. Se você quiser diminuir, ele faz esse salvamento mais precocemente. Eu recomendo manter os 10 minutos, que é um tempo equilibrado para todo tipo de atividade que a gente vai fazer. E quando ele salva, ele salva nesse endereço aqui, que é um arquivo temporário. As outras configurações aqui, a princípio, não vamos precisar mexer nele. A aba idioma. O ideal é você manter o português preferencial aqui. Ele segue essa sequência aqui. Primeiro português, depois construir com o Microsoft Windows português. Mantenha no português preferencial a princípio. Mais abaixo, nós temos o português Brasil, que você pode alterar ele ou adicionar um outro. Como a gente está aqui no Brasil, vamos manter o português Brasil preferencial. Para quem trabalha com outras línguas, você pode adicionar outros idiomas na criação do Office. No meu exemplo aqui, eu adicionei espanhol, peru, que é nativo, e inglês e Estados Unidos. Se você quiser inserir um novo, basta você clicar na aba adicionar e escolher o idioma que você quer. Uma vez incluso, se você quiser remover, basta você clicar no idioma que você quer e remover. Você também pode definir ele como preferencial. Hoje o meu preferencial é português. Mas se eu quisesse inglês, eu clicaria nessa terceira caixinha aqui, a definir como preferencial. Então, por enquanto, deixa o português Brasil preferencial. Facilidade de acesso. Não precisa mudar nada aqui. No avançado, a gente vai precisar mudar aqui, lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com o avançado. A princípio, a gente precisa identificar se essas duas caixinhas estão preenchidas. Em algum momento, o padrão do Excel não traz isso aqui preenchido. Nós vamos precisar que essas duas caixas estejam marcadas, porque nós vamos utilizar esse recurso em breve em nossas aulas, chamado preenchimento relâmpago. Tudo bem? Um abraço para todos e até a próxima aula. Um abraço para todos.